Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. O vídeo que eu vou trazer pra vocês, o que vocês mais têm me perguntado nos últimos tempos, aqui no YouTube, lá no meu Instagram, tá? Porque andou surgindo muitos vídeos sobre um hidratante de farmácia que é aparecido com o Lili do Boticário. E desde então vocês vêm me perguntando, porém o que muita gente não sabe é que eu lancei esse vídeo talvez tenha sido a primeira ou uma das primeiras a ter lançado esse vídeo, não sei, há bastante tempo vou deixar o link pra vocês aqui, em que eu fiz essa descoberta de um hidratante de farmácia que minha mãe ganhou, na verdade ele é bem grandão, mas tem ele também na versão de bisnaga, tá? E ela ganhou no dia das mães, tá? No domingo, então logo na segunda eu já fiz o vídeo contando dele pra vocês porque realmente me surpreendeu, mas muita gente não viu esse vídeo e ficou me mandando outros vídeos de outras meninas que experimentaram, fizeram resenha e eu fiquei assim, gente, mas eu vi, eu fiz! Então, já que eu fico recebendo todo dia, eu falei, vou dar uma atualizada pra galera saber que tem esse vídeo aqui no canal das minhas impressões mas vou trazer então o vídeo mais completo, por quê? porque o hidratante, que é este aqui, ó, da Dove, que tem, como eu falei, nessa versão maior de 380ml mas também na versão de bisnaga, que é essa que eu vou deixar a imagem aqui já puxando a minha orelha, caso eu não tenha deixado, mas eu vou deixar e, gente, essa linha da Dove, ela tá com quatro fragrâncias na verdade, quatro fragrâncias não quatro fórmulas, mas a fragrância é a mesma então você vai ter o cheirinho do Lili em todos eles, tá? porque, na verdade, é o cheirinho da Dove que já é bastante parecido com o cheiro do Lili e nessas versões tá bem acentuado aquele floral delicado, né? adocicado, com cremosidade e realmente é muito similar ao Lili minha mãe, quando ganhou, né? ela deu uma borrifada, né? não sei se chama borrifada, né? mas ela botou um pouquinho dele aqui na mão e na hora, tá? eu sono lento assim, ó, no chão depois do almoço e eu falei assim, Lili e senti aquele cheirão sem contar que todas as vezes que ela usa a casa fica muito cheirosa isso aqui é dela, tá? não é meu a casa fica muito cheirosa, muito perfumada então, sim, vale a pena e uma outra coisa legal é que esses hidratantes da Dove eles não são simples hidratantes de mercado ou simples hidratantes de farmácia a fórmula deles é super enriquecida então tem um monte de vitamina e cada um deles tem uma fórmula específica que serve pra algum tipo de nutrição da pele por exemplo, esse que a minha mãe tem é o enriquecido com hialurônico que junto com o colágeno e a elastina dão firmeza, sustentação e previnem o envelhecimento precoce, tá? tá? mas como ele é mais caprichado aí no ácido hialurônico ele vai funcionar bem pra essa questão antioxidante, né? e também de sustentação aí tem esse verdinho aqui que eu até tirei foto dele na farmácia, ó pra vocês verem tava R$39,95 que é o Panthenol esse, gente, é sem perfume, tá? tá escrito aqui que ele não tem o cheirinho dos outros esse é o sem perfume é pra pessoas mais alérgicas porque olha só ele traz alívio imediato dos sintomas de aspereza, rigidez e coceira e ele tem Panthenol Dermo Renovador lembra que eu falei pra vocês que inclusive eu tava saindo do banho tava sentindo muita coceira após o banho tá aí um hidratante que pode funcionar pra mim pode ser legal é porque nos últimos tempos graças a Deus passou essa coceira eu acredito que era alguma coisa de água contaminada mesmo, tá? porque meio que naturalmente passou não mudei minha rotina nem nada assim, até tinha mudado o sabonete pra ver mas não tinha funcionado então não era sabonete não era produto eu acho que era água realmente, tá? então acho que ele pode funcionar bem também pra quem tem alergia né? e quer um hidratante gostoso assim, macio até com toque acetinado mesmo sem ser acetinado que essa é a diferença dos hidratantes acetinados né? a sensação ali o toque, né? o sensorial a pele fica muito sedosa e outros hidratantes eles costumam ou deixar melecadinho ou peguentinho, né? ou então parecer que some na pele os acetinados eles deixam essa sensação do cetim da seda e é o diferencial e o Panthenol, gente ele vai ser o responsável aí nesse hidratante pra cuidar da sensação ali da pele mais delicada, né? da pele que tá machucada, tá? com vermelhidão, coceira algum sinal de alergia ou até maltratada mesmo pelos fatores do tempo como a poluição como a exposição ao sol então toma muito sol tá sentindo que a pele tá precisando de um cuidado especial esse de Panthenol vai ser o mais bacana pra você e tem o azulzinho que é o Proceramidas e é o mais indicado pra quem tá precisando reforçar a hidratação porque é o papel das ceramidas né? elas retém a hidratação mantendo a sua pele cuidada por mais tempo quem tem a pele seca assim como eu quem não está se hidratando direito quem tá com essa sensação por exemplo de branquiçada na pele quando coça assim ó menina corre pra beber água e usa um hidratante assim reforçado no quesito hidratação tá? então esse de Ceramidas é o ideal aqui tá até dizendo assim ó recupera a maciez e a luminosidade da pele desde o primeiro uso e esse tem o cheirinho tradicional que a gente tá comentando aqui que é o cheirinho do Lili e tem o de Niacinamida que tem o cheirinho também do Lili tá? bem perfumadinho como os outros três e gente esse de Niacinamida ele já é enriquecido com a vitamina do complexo B que é a Niacinamida e ela vai cuidar por exemplo da uniformização da pele pra quem tem manchinha né pra quem precisa ali tirar algum tipo de vermelhidão não sei se pra rosácea né mas o objetivo da Niacinamida é promover essa uniformização a renovação celular então quem tá precisando aí dar uma renovada na pele tá com muita bolinha igual a mim né que às vezes eu fico assim principalmente no verão eu fico cheia de bolinha então provavelmente ela vai cuidar porque renovar né é tirar aquela camada de pele antiga velha e trazer ali a pele nova né zero bala também gente é anti-envelhecimento tá? também é antioxidante e aí aqui no próprio hidratante deles ó tá escrito assim peraí que tá sem sem zoom pra mim mas tá assim uniformiza o tom e reduz a aparência de marcas tá bom? essa tá dizendo que tem vitamina C e óleo de rosa mosqueta coisa que eu não vi escrita nos outros então aí rosa mosqueta já diz que ajuda com mancha né então já reforçando a linha assim na vida ó e pra quem for comprar através da internet não esquece de pesquisar pelo cuponomia porque aí você ganha cashback e aí dinheiro de volta na sua compra em online e também pode conseguir algum cupom de desconto se você ainda não sabe como funciona o cuponomia presta atenção que eu vou te explicar agora você tem que fazer um pequeno cadastro é só você clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo tá? que é o meu cuponomia e por que eu estou te indicando aí pelo meu link? porque eu indico e ganhe se você clicar no meu link que estou indicando pra você você ganha 5 reais na hora tá? então já é um link muito bacana que você já ganha 5ão pra você depois usar como quiser tá? então fez seu cadastro aqui pelo meu link faturou 5 reais já quando você fizer a sua primeira comprinha pelo cuponomia é só você entrar no site deles ir na lupinha pesquisar a loja que você já tinha visto antes já estava querendo comprar né? e ativar o cashback eles tem mais de 2 mil lojas cadastradas então vale a pena vocês darem uma olhadinha por lá depois que você ativar o cashback com o valor da sua compra vai voltar em dinheiro pra sua carteira digital depois é só mandar pro seu banco usar o dinheiro normalmente e também costuma ter cupons de desconto exclusivos do cuponomia então vale muito a pena que você cadastra aí aí a dúvida que pode ficar é onde encontrar gente eu encontrei em farmácia várias só não encontrei ainda em nenhum supermercado mas as farmácias a maioria já tem principalmente as um pouco maiores né? essas muito pequenininhas assim de bairro pode ser que não tenha realmente mas as maiores né? aquelas que tem muita área assim de cosmético com certeza vocês vão encontrar tá? inclusive tem até um novo serum da Dove pro cabelo acho que é um olhinho que eu já estou de olho esse eu ainda não encontrei aqui no meu bairro mas imagino que nessas farmácias maiores eu já deva estar encontrando por aí ó e aí por exemplo no site da Drogaria Pacheco que é uma farmácia bem popular aqui no Rio de Janeiro mas tipo o site vende pra todo o Brasil né? tá rolando inclusive promoção esse grandão de 380 ml se você levar um que tá custando 50 reais a segunda unidade sai com 50% de desconto então por exemplo vai comprar com alguma amiga dá pra vocês dividirem o valor né? compra um por 50 o outro sai por 25 aí cada um ali dá sei lá dá 75 para 2 faz desconto cada um sabe que a cabeça não é boa não cada um manda a metade de repente ainda assim sai valendo a pena sai sim dividi aqui na calculadora tá dando 37 reais ainda sai barato mas olha eu já encontrei também nessas versões menores eu até tirei foto pra vocês ó deixa eu ver se não tem nada na galeria que posso ter aparecido aqui ah tem não sei lá né esse daqui da versão de 180 ml ó tá 23,95 só não lembro que farmácia é essa mas é um preço de farmácia e não foi farmácia das mais baratas não tá então esse de Viznaga tava 23,95 tinha todos lá e o grande tava 39 tá vendo? comprando nessa promoção da Pachico ainda dá pra pagar mais barato do que essa só não sei se tem frete né? aí se tiver frete talvez não compensa muito deixa eu ver outros sites que tenham encontrei também na Shopee aqui com frete grátis posso deixar o link pra vocês mas nunca comprei nessa loja então não vou botar a mão no fogo não porque a Shopee eu gosto de comprar com indicação mas pra quem já é mais abusado sai comprando mesmo vou deixar os links dos que tiverem com os melhores preços pra vocês na Shopee aqui na descrição do vídeo, tá? gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais completo pra quem não viu o primeiro vídeo pra quem tava querendo ver a minha opinião e não sabia que já tinha a minha opinião, né? e pra quem todo dia tá me mandando o vídeo de alguém dizendo assim olha, fez igual teu vídeo olha, viu teu vídeo, fez também gente, fica tranquila que isso não me irrita nem um pouco principalmente porque a gente que trabalha com internet criação de conteúdo tem que se adaptar ó, não vou dizer que foi sempre assim assim que eu comecei a trabalhar com internet bem lá nos primórdios do meu Instagram que foi onde eu comecei eu cheguei até a criar tretas de inimizade, sabia? porque quando eu vi as pessoas copiando algum conteúdo meu e era assim, cópias bem na cara dura tipo, mesma cor, mesma fonte, mesma fala aquilo ali e eu nem falava, nem aparecia era um postzinho assim que eu criava aquilo me irritava muito porque eu via as pessoas dando parabéns pela produção da pessoa e eu sabia que era minha, sabe? era a minha ideia e aí eu comecei a tretar muito e fiz várias inimizades a maioria das meninas lá do Instagram eu sou bloqueada e bloqueei também porque eu tretava muito com essa coisa e eu vi que isso não me levou a lugar nenhum muito pelo contrário gente, me deixou num climão uma situação chata, sabe? de ser a nojentinha e tal e assim, as pessoas nunca vão associar aquele conteúdo a você porque os conteúdos viralizam então automaticamente, né? você cria hoje e amanhã 50 pessoas estão fazendo a mesma coisa aí alguém só vai dizer assim eu vi na internet nunca vai ter seu nome acoplado então fica já a dica pra quem tá começando agora aqui no YouTube ou lá no Instagram, TikTok, sei lá tá criando conteúdo, né? não se aborreça com pessoas que vão copiar o seu conteúdo também não vou dizer que eu encaro como homenagem tem gente que às vezes copia e no final fala assim ah, é uma inspiração eu não acho que isso seja inspiração não inspiração é você fazer parecido copiar é copiar, não tem jeito mas assim, hoje, graças a Deus que eu estou mais madura eu aprendi a ignorar então isso não me aborrece mais também não acho legal pra dizer assim ai, nossa, que legal ela filmou o vídeo e se inspirou porque quando é cópia, cópia eu não acho legal quando é uma inspiração realmente né, que a pessoa mostra a opinião dela de verdade e tal mas quando ela vem, sabe fazendo muito parecido ainda acho desagradável não acho bacana mas assim, me incomodar não me incomoda né, então fiquem tranquilas não precisam ficar me enviando todas as vezes ai, copiou seu vídeo copiou não sei o que gente, não precisa a maioria das vezes eu vejo porque aparece pra mim também mas não é algo que me interesse discutir, brigar eu acho que eu já passei dessa fase, sabe eu estou, graças a Deus, numa fase da minha vida que é de muito amadurecimento pra coisas pequenas assim a gente ignorar não ficar focando e eu acho que também tem uma frase bem legal que diz assim tudo que você foca cresce então por que focar em coisas ruins né, em coisas mesquinhas vamos focar em coisa boa porque o que eu quero que cresça se reproduza e permaneça na minha vida são coisas boas energias boas então se eu fiz um conteúdo aqui que ajudou alguém né, que fez alguém comprar um produto legal e gostar eu acho que é isso que vale é isso que importa e é o que eu quero continuar trazendo aqui pra vocês tá bom eu nem comentei né mas hoje o nosso cenário está mais feliz mais rosado que eu ganhei flores do meu amor no dia dos namorados que passou recentemente não vai ficar aqui por muito tempo porque né ela precisa de água e não vai viver muito a gente sabe que rodas infelizmente depois que tiradas não duram muito mas coloquei aqui pra enfeitar e fazer um pouquinho de amor pra nosso cenário e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do conteúdo de hoje tá bom eu acho que vocês vão gostar desse esmalte ele é realmente muito lindo ele é da Dylos mas eu me esqueci o nome dele eu vou pesquisar e vou deixar aqui na tela pra vocês mas tô comentando porque eu sei que vocês vão perguntar e eu não vou saber dizer porque ele é bem bonito eu ganhei de presente da minha amiga um beijo pra ela e o batom de hoje é esse nude aqui da Natura que é o nude 2C tá que também viralizou todo mundo fez algum conteúdo das meninas de maquiagem que eu sigo fez conteúdo sobre esse batom porque realmente ele é lindo não é nem que ele seja lindo ele é um nude nude não é bonito sim não é uma cor bonita ele é um batom nude ele é discreto elegante né mas ele é muito macio gente muito hidratante ele com certeza tá enriquecido com alguma coisa tá tá dizendo que tem proteção solar também não é baratinho é um dos batons mais caros da Natura que é da linha Una mas olha é uma sensação tão boa parece que a gente tá com balma e labial tem cupom de desconto da Natura pra vocês aqui na descrição então beijo bem grande especial até o nosso próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau